TUTUTUTUPA 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 É isso ai galera que é o Pagô não fez Estamos aqui no aeroporto pra sacanear e mostrar pra vocês Os artistas tão chegando ou voltando pra São Paulo hein, vamos lá? É isso ai, Pagô não fez, se solta isso ai! Sim tá bom demais, sim tá bom demais No pagode da ofensa, vou mostrar como é que se faz Olha meu amigo Tony, vou cantar sem pudor Tô ligado, o que cê mais curte é sentar no colo do diretor É no colo do diretor, no colo do diretor Sua garganta arranha com meu pentelho Num depilo faz tempo cê vai engasgar Sua garganta arranha com meu pentelho Se já deu o brioco risadinha vai dar Olha ele aqui, já tá um vovozinho Pra conseguir dar uma só tomando aquele azulzinho Olha ele aqui, olha ele aqui Olha ele aqui, olha ele aqui Com o azulzinho na camisa Tá precisando melhorar a piada e a entrevista Eu vou pedir, vou pedir um aumento O biquíni cabadão já caiu no esquecimento Caiu no esquecimento, caiu no esquecimento Mas sou melhor que você com essa cara de jumento A piroca é de jumento A piroca é de jumento E essa é a Gil E dela eu sou tiete Uma pena que nunca vai ser Uma Ivete Nunca vai ser uma Ivete Nunca vai ser uma Ivete Mas minha amiga Gil Agora eu vou ser um patife Vou falar pra você Eu ainda frito o seu bife 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 Quando eu era mais novo Fazia igual mineiro A latinha que eu batia Era sozinho lá no meu banheiro Era sozinho lá no meu banheiro Era sozinho lá no meu banheiro Minha vara, minha vara, minha vara Minha vara aqui Minha vara, minha vara, minha vara Minha vara, minha vara aqui Minha vara, minha vara aqui Minha vara aqui A minha vara no seu popô Você não vai sentir nada Eu tô cansado agora Tenho que gravar uma voz É Esse aqui é o Gregório Vou cantar essa canção Libera pra galera A Clarice Valcão Tá cheio de dinheiro Meu amigo Gregório Mas quando se aposenta Vai virar animador de velório Vai virar animador de velório Vai virar animador de velório Eu tô todo ferrado Devia estar numa maca É um vacilo pegar alguém assim Vem num dia de ressaca Vem num dia de ressaca Vem num dia de ressaca Vem num dia de recalca Cheguei no aeroporto Tô muito atrasado Dá licença de pegar o táxi Seu bando de viado Mas se a gente é viado Você dança uma rocha É melhor ser viado novinho Do que velho e broxa 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 Ele tem um pequeno pipim Mas ele tá ficando parecido Com a Judó que é de Nancy 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 Vou fazer uma rima Posso até ficar no vácuo Pelo menos na minha carreira Não fiquei agarrado no saco 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 Pocó quando vai comer Ele só come de colher Tá ficando mais velhinho Tá com teta de mulher 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 Menina nova Tá com teta Tocou a teta Se liga no bicudo Mas tô ligado que com os amigos Ele já deu o furo Tocou de mim já deu o furo Assim da voz demais No pagode da ofensa